Isso é o vaqueiro abençoado, meu Deus, e a pisadinha do vaqueiro O pifalco das vaquejadas Quando é que tu me aparece do nada, toda hora que eu tava de boassa Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer, já superei você Vem como o passado, não tem chance de de novo a gente acontecer Faz aí pra ver Eu já te esqueci, só me faz um favor Ou não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou Já te esqueci, só me faz um favor Ou não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou O seu vaqueiro abençoado, meu Deus, e a pisadinha do vaqueiro Como é que tu me aparece do nada, toda hora que eu tava de boassa Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer, já superei você Eu já te esqueci, só me faz um favor Ou não me chama, não, senão eu vou Ou não me chama, não, senão eu vou Eu já te esqueci, só me faz um favor Ou não me chama, não, senão eu vou Ou não me chama, não, senão eu vou Alô, tá subaimundo, o empresário mundo da pisadinha do vaqueiro Alô, é feitações Alô, tá subaimundo, o empresário mundo da pisadinha do vaqueiro Alô, tá subaimundo Alô, tá subaimundo, o empresário mundo da pisadinha do vaqueiro